É o seguinte, em Graça e Fúria conhecemos o Reino de Virídia. Um lugar onde as mulheres não têm direitos e são terminantemente proibidas de aprender a ler. Nesse reino sem rainhas, os governantes escolhem periodicamente três graças, jovens mulheres para viverem ao seu dispor. O objetivo de Serena Tessaro sempre foi se tornar uma graça. Ela treinou a vida toda para isso, pois sabe que essa é a única maneira de proporcionar uma vida melhor para sua família. Já Nomi, sua irmã mais nova, nunca aceitou completamente as regras e aprendeu a ler escondida. Quando Malak, o príncipe herdeiro de Virídia, anuncia que vai escolher suas primeiras graças, Serena tem certeza de que essa é a sua vez e vai para o palácio com Nomi como sua dama de companhia. A surpresa, porém, é que Malak escolhe Nomi, que, como graça, precisa esconder seu lado rebelde. A paixão de Nomi por livros a leva a roubar um exemplar da biblioteca do palácio. O que ela não esperava, porém, era que Serena, que virou sua aia, fosse pega com o livro em mãos. Como punição, a garota é condenada à prisão, enviada para Monte Luína, uma ilha isolada para mulheres rebeldes. Serena, que sempre foi treinada para ser a garota perfeita, deixa a fúria que começa a crescer dentro dela tomar conta de si e se torna uma verdadeira guerreira. Pronta para começar e liderar uma rebelião de mulheres. Nomi, por sua vez, acaba se aproximando de Asa, o irmão de Malak, que, diferente do herdeiro, parece querer mudar a situação das mulheres no país. Será que Nomi vai conseguir se reencontrar com sua irmã? E Serena será capaz de mudar seu destino e o de todas as mulheres de Viridia? Fiquem por dentro de mais histórias da seguinte nos próximos vídeos do canal. Se inscrevam e acompanhem nossas redes sociais. Até terça! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho